Olá, leitor do site agazeta.net, no segundo dia de entrevistas aqui no site, como nós nos comprometemos a debater com os candidatos que estão concorrendo aí ao cargo de prefeito de Rio Branco. Hoje é o segundo dia, e como ficou combinado com as assessorias dos partidos e das coligações, converso agora com Eliane Sinazic, candidata à Prefeitura de Rio Branco pelo PMDB. Tudo bem, Eliane? Um prazer recebê-la aqui. Tudo bem. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui. Eliane, você não teve nenhuma oportunidade de ter um cargo público no Executivo. Que responsabilidades que isso te dá na hora de pedir voto? As pessoas normalmente dizem o seguinte, ah, não tem experiência. Nós temos uma larga experiência na iniciativa privada. E eu acho que a gente precisa colocar essa experiência na iniciativa pública. Porque na iniciativa privada a gente trabalha com eficiência, com eficácia, com efetividade. E no poder público a gente carece justamente disso, de eficiência, de eficácia e de efetividade. O que uma prefeita de Rio Branco pode fazer para melhorar esse tripé? Desburocratizar a Prefeitura. Facilitar a vida de quem quer empreender, por exemplo. Nós dentro do nosso plano de governo, e vamos fazer, se Deus quiser, porque é possível fazer, o alvará provisório. Quem quer montar um negócio que não acarreta risco a ninguém, por exemplo. Uma loja de confecção. Mas isso te dá segurança do ponto de vista financeiro, para as finanças do município? Com certeza dá, com certeza. Tem uma flutuação muito grande, não? As pessoas, elas querem empreender, querem se legalizar, querem abrir o seu comércio. As exigências hoje, para a pessoa abrir um comércio, abrir o seu negócio, são muito grandes. Para você ter uma ideia, uma pessoa que aluga, por exemplo, uma porta, um imóvel na área central de Rio Branco, ela é obrigada a oferecer vaga de estacionamento, num local onde não existe possibilidade de se fazer vaga de estacionamento. A prefeitura tem algumas exigências, por exemplo, ah, não pode ter IPTU atrasado neste local, na documentação, porque senão você também não ganha o seu alvará de funcionamento. Gente, tem que abrir a porta, tem que botar para funcionar, para justamente a pessoa ter o dinheiro para pagar o IPTU, né? Hoje você sabe quanto que está a inadimplência do IPTU de Rio Branco? Eu não sei quanto está a inadimplência do IPTU de Rio Branco, até porque esses dados são tipo orelha de freira. É muito complicado você obter essas informações. E só Deus sabe, e a minha equipe sabe, a dificuldade que nós tivemos para conseguir dados para elaborar o nosso plano de governo. A gente tem os dados reais e tem os dados documentais que às vezes divergem. Tem um dado na prefeitura, tem um dado no site que é totalmente divergente do que está na prefeitura. Está entendendo a complicação? A gente precisa transformar essa prefeitura numa prefeitura mais transparente. Os dados têm que bater, né? A prefeitura de Rio Branco, inclusive, foi destaque nacional pela transparência. Eu não sei quais são os quesitos que levaram em consideração, né? Procura, por exemplo, saber quantas empresas terceirizadas estão oferecendo serviços para os órgãos públicos municipais para você ver se você consegue. Você não consegue. São dados muito complicados de saber, né? Porque justamente não existe essa transparência. Eliane, se eu te pedisse para destacar pelo menos dois aspectos da execução da política pública em Rio Branco que você mudaria completamente. Você teria condições, assim, de me pontuar. Na gestão de Marcos Alexandre aconteceu isso. Eu faria aquilo. Na administração do Marcos Alexandre falta médico nos postos de saúde. Isso é gravíssimo. É uma reclamação constante. Nas dez regionais que nós andamos fazendo as audiências públicas para o plano de governo, conversando com as pessoas, fazendo pesquisas, a maior reclamação é falta de médico, falta de profissional no posto de saúde. Se construiu alguns postos de saúde, mas se não equipou com o pessoal, principalmente. Tem a cadeira do dentista, mas não tem o dentista. Não tem o técnico odontológico, não tem o médico. Isso é muito complicado. Não tem o resultado do exame. A gente precisa modificar essa forma de trabalhar. No sentido de contratar mais médicos, fazer parcerias e convênios com laboratórios, com clínicas. Até porque a gente tem aí um monte de gente precisando do diagnóstico. Não se trata uma doença se você não tem o diagnóstico. E a saúde básica, que é a responsabilidade do município, não tem dado esses diagnósticos. Mas a gente pode mudar essa situação. A gente vai mudar essa situação. Porque é possível a gente trabalhar com as OSCIPs. Já temos conversado com os sindicatos dos médicos. Só para esclarecer. Só para esclarecer, são entidades que trabalham voluntariamente com determinadas especialidades. Aqui no Acre, os médicos já estão se organizando em OSCIPs. Isso é muito importante. O sindicato dos médicos faz o maior gosto disso. Para que tenha oportunidade de se trabalhar em todos os postos, em vários horários diferentes, sem sobrecarregar o profissional. É uma coisa bem interessante, que a gente está amadurecendo muito com os profissionais da saúde. Tanto os médicos, como os enfermeiros, como o pessoal da odontologia. A gente precisa ampliar esse trabalho. Bom, saúde é um ponto. Falou do ponto. Educação. A gente precisa fazer com que as nossas crianças sejam preparadas para o futuro. Nós precisamos fazer com que no ensino fundamental as crianças aprendam a ler e escrever bem. E aprendam as quatro operações matemáticas bem. O ensino fundamental é a base para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Que elementos você tem para dizer que nesse setor, a Prefeitura de Rio Branco não vai bem? Porque existe uma evasão escolar muito grande. A escola hoje não é atrativa. Ela precisa ser atrativa. E para ela ser atrativa, ela tem que ter uma nova forma de se relacionar com as crianças, com os pais, com a comunidade. A gente precisa abrir a escola para a comunidade nos finais de semana. A gente precisa colocar esporte dentro das escolas. A gente precisa dar uma alimentação mais saborosa para essas crianças. A gente precisa incrementar e colocar o ensino socioemocional que vai preparar essa criança para aprender a dizer não quando é necessário dizer não. O que é esse ensino socioemocional? Você vê que as pessoas hoje são muito violentas, agressivas, porque elas não conseguem, não são preparadas para controlar as suas emoções. Mas a criança quando chega na sala de aula, ela não já vem com uma série de problemas? Quando a gente trata da família, por isso que eu estou falando, que a escola tem que ser aberta para a comunidade. Ela tem que ser aberta para o pai, para a mãe. Ela tem que atuar junto da comunidade. Ao mesmo tempo em que a gente precisa cuidar da saúde dessa criança dentro da escola. A gente quer levar também a saúde para dentro da escola, porque é muito difícil para uma pessoa que tem dificuldade de enxergar, por exemplo, e não consegue uma consulta no oftalmologista. A gente precisa dar a essa criança que tem essa dificuldade de enxergar a oportunidade de usar um óculos, porque senão ela se desinteressa. Então, assim, uma coisa está ligada com a outra, Itaã. E a gente tem que ter essa sensibilidade para preparar essas nossas crianças para o futuro, para chegar no ensino médio, para chegar no ensino profissionalizante com vontade, com condições de assimilar os próximos conteúdos que são oferecidos, tanto na rede pública de ensino, quanto na rede particular, quanto nos cursos superiores. Mas a gente tem que fazer essa base. Essa base precisa ser calcada de muito amor, de muito carinho, de muita habilidade, de muita sensibilidade. E a gente está preparado para fazer isso. Leandro, em transporte coletivo, esse foi um gargalo desde muito tempo que não se resolve em Rio Branco. Aliás, eu não conheço o Rio Branco com esse problema resolvido. Não é que nenhum gestor público do município conseguiu resolver esse problema contento. O que você faria uma vez eleita, de diferente, de novo? Primeiramente, eu voltaria a cobrar o ISS das empresas de transporte público coletivo. Então, é um absurdo nós precisarmos de médico, não ter dinheiro para contratar médicos, não ter dinheiro para aplicar no calçamento da nossa cidade, não ter dinheiro para fazer as paradas de ônibus cobertas. Nós temos 375 paradas de ônibus que não são cobertas. E a prefeitura simplesmente abrir mão de milhões de reais por ano para tentar segurar o preço de uma passagem que não segurou, aumentou. Você já conversou com os empresários sobre isso? Não, eu não conversei com os empresários sobre isso porque eles querem benesses. E a gente não pode dizer a eles e às outras empresas que vamos liberar o ISS. Como é que você libera o ISS de empresas altamente lucrativas, como são as empresas de transporte público coletivo? É um absurdo. O nosso município precisa de investimentos. Um bom gestor, um bom prefeito, não pode abrir mão dessa receita, meu amigo. A gente tem que exigir que se compre e que se invista o dinheiro arrecadado aqui no melhoramento da frota. A gente precisa aumentar o número de linhas, a gente precisa interligar os bairros, até porque nós temos hoje um grande número de universidades localizadas em determinado ponto, ali próximo da Dias Martins, da BR-364, UFAC, FAMETA, Uninorte, FAAL. E as pessoas que estudam nessas escolas moram em bairros distantes e estão tendo que ir para o terminal, para o centro da cidade para depois pegar um outro ônibus para vir para cá. A gente precisa pensar em ligações inteligentes para que as pessoas possam se locomover de ônibus de forma mais rápida para chegar no seu destino. Eliane, para finalizar a nossa conversa, que o nosso tempo já está esgotando, parceria com o governo do Estado. O que você agora pode ter, vamos saber, a próxima semana, a segurança de um possível presidente da República do teu partido. Mas o governo do Estado do Acre, você teria aí uns dois anos ainda de governo do PT. Como é que fica essa relação? Eu compreendo que a gente, quando está no comando de um município, de um Estado, a gente pode ficar levantando bandeira partidária. A gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que trabalhar pelas pessoas. Eu não admito que a administração ou o governador Tião Viana, por eu ser do PMDB e do PT, faça retaliações com o município de Rio Branco. Isso não seria estadista, isso não seria democrático. Eu penso que depois das eleições, uma vez a gente eleita, a gente tem que sentar na mesa, discutir o que é melhor para a população de Rio Branco. E eu terei o maior prazer de ter o governo do Estado como meu parceiro, assim como eu quero ter o governo federal, Michel Temer, com todos os ministérios, de portas abertas, para que a gente possa trazer mais recursos e investir na infraestrutura do nosso município. Eu vejo dessa forma, sabe? Eleição é eleição, disputa eleitoral é disputa eleitoral, mas o povo do Acre, o povo de Rio Branco, tem que estar acima de qualquer disputa eleitoral e de qualquer bandeira partidária. Flaviano Melo e Znalete tem outro entendimento, sentindo na pele que a situação é bem diferente. Eu espero que o pessoal do PT tenha amadurecido. Não existe na política espaço para se administrar ou se fazer política com rancor, com amargura, sabe? Com revide, com esse tipo de coisa que o povo não quer. O povo não quer isso. O povo quer que os seus impostos sejam aplicados para melhorar a sua qualidade de vida. Liliane, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço e um grande beijo aí para os internautas. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho